Então, Léo Carvalho, janeiro agora volta às aulas, o mês em que os pais, inclusive eu que tenho dois filhos, vou sofrer um pouquinho para comprar esses materiais escolares. Nós estamos aqui na papelaria Papel e Cia e vou conversar com o proprietário, que é o Cássio Antônio. Cássio, como é que está essa procura? A gente está aí no início de janeiro, o pessoal já está procurando, já está comprando, muita gente deixa para a última hora, como é que está? Olha, esse ano, referente a anos interiores, muita gente, muitos pais já estão antecipando. Então, o mês de dezembro em si foi um mês bastante movimentado para a gente, teve muita gente comprando, teve muitos pais que antes que iriam viajar, antes de viajar já vieram, já fizeram suas compras para viajar tranquilo. Então, referente a outros anos, esse ano está melhor, o pessoal está comprando com antecedência para evitar o tumulto. É muito bom lembrar isso, porque muitos pais deixam para a última hora, ou seja, está aquele tumulto danado, não é, Cássio? Isso, aí muita gente, por conta desse tumulto, às vezes alguns produtos já começam a acabar e a pessoa fica um pouco, fica desagradável aquele clima, o tumulto. Então, muita gente gosta de antecipar as compras para deixar para a última hora. Tá certo, o que está sendo ofertado, quais são as novidades, o que você tem de novo? Porque aqui na Papel e Cia tem muitos lançamentos, eu vi ali algumas coisas diferentes, ou seja, tem do preço, aquele preço mais barato até aquela marca mais elevada, ou seja, você está tendo essa diversidade para oferecer para a população? Sim, a gente trabalha sempre com três linhas, né? Que é o mais em conta, o médio e o melhor. Aí fica a opção do pai, só que muitos pais fazem orçamento, quer um produto melhor com preço acessível. Então, a gente está oferecendo descontos especiais, parcelando até em seis vezes também para facilitar para o pai pagar. E é isso, a gente, com muita novidade, tanto na linha de caderno, linha de mochilas, os filmes novos que saíram agora, a gente está acompanhando os lançamentos, porque a criançada está sempre procurando estampas novas, o que está em tendência agora, a gente está sempre procurando colocar para atender os pais e principalmente as crianças, né? Tá certo, você está fazendo os orçamentos, quando os pais chegam com a lista, você tem visto que eles estão orçando primeiro antes de comprar? Sim, praticamente 80% dos pais vem com antecedência, faz o orçamento e depois volta para comprar. E assim, a gente está, graças a Deus, conseguindo atender esses orçamentos. 95% dos pais que fazem orçamento voltam para comprar com a gente, porque a gente tem um preço acessível, nós estamos investindo em atendimento, além disso, estamos sorteando prêmios, nós vamos sortear esse ano três prêmios, ano passado foi dois, esse ano são três, que é uma bicicleta, um celular e um formador de fruta, para atender o pai e para o pai sair satisfeito e o filho também. Ou seja, você entrou na concorrência mesmo e está pegando pesado, né? O ano passado dois prêmios, hoje, esse ano três prêmios. Pode-se dizer que janeiro é o mês das papelarias? Sim, dezembro e janeiro é o mês das papelarias. Então, esse ano está melhor em relação ao ano passado, que você falou, né? Sim, a gente espera uma melhora, já está vendo a melhora gradativa, né? Mas esse ano, sim. Tá certo, Carlos. Obrigada pelas informações. É isso aí, né, Léo Carvalho? Eu vou ficando por aqui, né? Já peguei um caderno aqui do Homem-Aranha, que é o que os meus filhos gostam. Vou aproveitar, né, antes de ficar aquele tumulto para fazer minhas compras. Tchau.